Olá pessoal, esse aqui é o Sam, um Lhasa Apsu de pelagem longa arrastando no chão. Esse cachorro nunca viu máquina de tosa na vida dele. E eu preciso te falar principalmente sobre os cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de pê. Não adianta a gente falar sobre como escovar, não adianta falar como você passar pente, como você passar um fluido e não te orientar sobre os cuidados básicos e essenciais para essa pelagem ter essa força, essa nutrição e todo esse brilho, tá? E a gente sabe, o fio vem lá da pele. Se eu não tiver a pele desse cachorro em bom estado, eu não vou ter o fio em bom estado, tá? Então o que tem a ver a pele com o nosso trabalho? Primeiro eu tenho que ter esse cachorro muito bem nutrido. É legal sempre conversar com o cliente sobre que tipo de alimentação ele dá. Tem que ter um certo cuidado com o cliente que dá alimentação natural porque às vezes ele não consegue controlar muito bem aquilo que a pele do cachorro precisa. Alimentar, se eu der pão para esse cachorro, esse cachorro está alimentado. Ele vai comer, vai se empanturrar, vai se sentir saciado, vai fazer as coisas que ele tem que fazer, depois vai querer comer de novo, então ele está alimentado. Mas estar nutrido é diferente. Então quando eu tenho um cão de pelagem longa, eu tenho que ter esse cachorro muito bem nutrido. Quando a gente fala em nutrição, é importante a ração que esse cachorro come e é importante você também pensar em suplementar com algum tipo de suplemento, com espirulina, megaderm, omex, para conseguir melhorar ainda mais essa pele. Com ômegas, com óleos, com várias coisas que tem na formulação para fazer com que essa pelagem venha ainda mais forte. Bom, cuidado que a gente tem que ter com o pelo na hora da gente pensar no serviço é principalmente as temperaturas de tudo que a gente usa no cachorro. Então eu vejo muita gente cometendo o erro, isso profissionais que trabalham há 15 anos no mercado, profissionais que trabalham há 2 anos, banhistas, usadores. Já cheguei a ver também às vezes veterinário, quando vai trabalhar no banho em tosa, cometer esse erro. Ou veterinário que tem banho em tosa, vê a equipe cometendo esse erro e acaba nem levando em consideração, tipo, putz, isso está errado, isso prejudica, que é o erro de usar tudo em uma temperatura muito alta. Então, por exemplo, quando a gente fala na água, que a gente vai usar para banhar esse cão, o ideal, o ideal, o ideal, o ideal, quando a gente pensa no que é certo para a pelagem do animal, seria usar água gelada, só que a gente não pode de forma alguma dar banho gelada no cachorro que a gente vai causar uma hipotermia nele. Por que seria o ideal? Porque a água gelada, ela causa um efeito que chama de constrição. Então, quando esse pelo recebe água fria, ele entra no efeito de constrição, que primeiro a cutícula abre, depois quando você condiciona, põe água gelada, essa cutícula fecha muito mais. Então, é como se fosse a gente no frio, a gente se encolhe. Acontece a mesma coisa com o pelo. Se você olhar cabelo de índia, que está uma banho lá debaixo da cachoeira, água fria, e o cabelo brilha muito mais. Por que? Efeito de constrição, tem o poder de fazer isso. Mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, dar banho no cachorro com água gelada. E quando eu falo gelada, eu estou falando água tipo 10 graus, 15 graus. Não pode. Porque você vai correr grande risco de causar uma hipotermia nesse cachorro, que é cair demais a temperatura dele. E aí, um cachorro em estado de hipotermia por muito tempo, ele pode vir até óbito. Então, não use água gelada, nem no calor, nem no frio. O ideal é água numa temperatura mediana, que seria ali em torno dos seus 25 graus. É aquela água que você joga na mão, você sente que ela não vai fria e nem fria. É esse tipo de mediano que eu falo. Não vai usar água morna, que mulher costuma usar para tomar banho, aquele morno com 45 graus, que aí você vai fazer mal para a pele do cão, vai fazer mal para o pelo, por mais que o cachorro esteja com pele oleosa. Então, muita gente, recebi um gato oleoso, recebi um cão de pelagem longa que está com pelagem oleosa, ou usa água quente para tirar a oleosidade. Isso funciona numa panela, numa frigideira, num chão que está com gordura. Por quê? Porque não tem sistema fisiológico ali. Então, você pega uma frigideira oleosa e lava ela com água fria, não sai a gordura, depois você lava com água quente, com água quente sai. Só que o pelo, ele vem da pele. Então, se você tirar toda a gordura, a pele vai entender que está faltando oleosidade, está faltando aquele sebo que a glândula sebácea produz, e a pele vai começar a produzir muito mais. Então, você vai prejudicar a pele e vai prejudicar a pelo. E também pode acontecer da pele não conseguir fazer esse efeito rebote, a ponto de repor toda oleosidade que você tirou, que você arrancou na hora de usar a água quente. E aí, o que vai acontecer com a pele? Ela vai começar a ressecar. Vai dar aquele tipo de dermatite seca, que você olha a pele do cachorro, ele começa a ter umas descamações e fica seca, 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 seca. Consequentemente, depois começa a ter queda de pelo, o cachorro começa a arrancar pelo, começa a se coçar pra caramba. Então, é muito importante a temperatura da água, tá? E assim como é importante a temperatura da água, é importante também a temperatura do secador. Então, o secador a gente tem que usar frio ou morno. Se eu usar no quente, eu vou também ressecar a pele e vou ressecar a pele. Então, a gente não pode fazer isso com o cachorro de forma alguma. Se você tem o seu banho em tosse, de repente, ah, treinei minha equipe, já falei pra não usar secador no quente, mas os caras continuam usando, são teimosos, já não tem paciência pra conversar. Leva seu secador pra manutenção e pede pro cara da manutenção desativar a chavinha do quente, né? E ninguém mais vai usar secador quente. Às vezes, você precisa ser meio radical, sim, cara, pras coisas dentro do seu negócio funcionarem. Fazer o quê? Então, você treinou a equipe, tá assistindo essa live, chegou amanhã no seu banho em tosse e falou, falou, ó, não é pra usar secador no quente, porque foi falado lá, explicado, e aí você explica, argumenta, desenha, a hora que você vira as costas, tá lá o secador no quente. Aí não tem jeito. Pra evitar quebrar a regra, você simplesmente tira a possibilidade do profissional quebrar a regra, tá? Então, eu particularmente, eu sempre trabalho com secador no morno ou no frio. Nunca, 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 nunca no quente. Independente do que for. Pode ser um gato, pode ser um chito, pode ser um São Bernardo, pode ser um labrador. Sempre secador morno ou frio. E até mesmo por uma questão de bem-estar do cachorro. Lembra, o cachorro tem uma coisa chamada termorregulação. A gente também tem isso, mas a nossa termorregulação é feita de forma diferente do que a dos cães. Os cachorros fazem termorregulação, troca gasosa pela boca e resfriamento do ventre. Então, se você pega esse cachorro lá no baintosa, liga um secador, já vi gente fazendo, né? Pegando um cão de pelagem longa, liga dois secadores em cima do cachorro. Um virado pro corpo, outro pra cara. Aí você tem um superaquecendo a região do ventre, outro superaquecendo a cara do cachorro. Você tá impossibilitando ele de fazer a termorregulação dele, né? Tá saindo um ar daquele secador de quase 40 graus. O cachorro tentando termorregular a temperatura dele, não consegue de jeito nenhum. Tá com três metros de língua pra fora, babando que nem um louco. E ainda o tosador fala, esse cachorro é chato, fica babando. Já vi isso acontecer. Não é que o cachorro é chato, você tá fazendo besteira, você tá fazendo abobrinha. Então, usa tudo na temperatura adequada que você vai ter mais paz pra trabalhar. Quando eu falo em ter mais paz pra trabalhar, os cães que tiveram nascendo tosados numa tesoura também, eles vão ficar muito mais tranquilos, porque eles não estão morrendo de calor no banho e tosados. Então, o cachorro fica fadigado mais rápido, fica de saco cheio mais rápido, fica muito mais irritado quando ele tá exposto a uma temperatura muito alta. Então, não deixe nada em temperatura muito alta no seu banho e tosados. Ar-condicionado ali 24, 25. Água neutra, secador frio ou morno. Que aí você vai conseguir trabalhar de uma maneira tranquila. Vai demorar um pouco mais pra secar do que usar um secador torrando o cachorro? Vai. Mas e aí, você é tosador, cara? Você trabalha pela estética ou trabalha só pela produtividade? A gente é esteticista de pelos de cachorro. A gente é artista de pelo. Você tem que priorizar isso aqui. Ah, mas meu cliente não tá pagando por isso. Então, mude o conceito do seu banho e tosados pra fazer o seu cliente acreditar agora nesses novos valores que você trabalha. Tá? Isso é bem importante também. Você trabalhar uma cultura legal dentro do seu banho e tosados. Bom, agora que a gente falou aí sobre temperatura, sobre água, sobre como fazer esse cão, é importante a gente falar do treino que a gente tem que fazer pra um cão de pelagem longa. Então, um cão de pelagem longa, eu não vou condicionar ele na mesa como eu condiciono um poodle, por exemplo. Um poodle, eu até posso condicionar ele a secar deitado, mas ele tem que ser condicionado a ficar em pé na mesa também. Ele tem que ser treinado pra isso. Um cão de pelagem longa, ele é treinado pra isso. O Sam, ele sempre foi condicionado a isso. Ele chega em casa, quando a dona escova, põe ele deitadinho no colo, no sofá, fica lá escovando pelo dele. Ele adora, pra ele é uma forma de receber carinho, porque a escovação é feita da forma correta. Então, a gente tem que treinar o cachorro. Ele, se eu posiciono ele da maneira correta e coloco uma mufadinha aqui, isso aqui ficou um pouquinho alto. Se eu deixo numa altura mais confortável pra ele, ele de imediato já deita. É legal sempre ter uma mufada que o cachorro fique reto aqui. Aqui ó, dorso, cernelha e, ai Jesus, esqueci o nome disso aqui, cervical, alinhados, tá? Então, cervical, cernelha, tudo reto, tá? Pro cachorro ficar confortável. Se não tiver uma forma do cachorro ficar confortável, ele precisar ficar na mesa, a cervical dele vai ficar muito abaixo da linha do dorso e ele vai acabar toda hora querendo levantar, tá? A mufadinha pra ficar tudo nivelado e ele ficar mais tranquilo. Ele tomou banho tem em torno de umas duas horas, o pelo dele tá bem bagunçadinho e agora ele precisa ficar mais decente, né? Mais apresentável. Então, o que que eu faço pra escovar esse pelo? Uso o fluido desembaraçador, tá? Pode ser um fluido desembaraçador da sua preferência. Um fluido desembaraçador que tenha silicone de boa qualidade ou algum tipo de gordura, manteiga de boa qualidade pra facilitar a penteabilidade desse pelo e reduzir o frizz. Então, vou passar dessa forma, bem de longe, não passo encostando, só passo encostando que eu não quero usar em algum nó, tá? Então, encontrei em alguma região a pelagem desse cão embaraçada, aí eu posso usar o fluido mais concentrado ali pra facilitar o desembaraço. O Sam, ele foi banhado por um aluno que fez a primeira aula dele aqui na minha escola, se eu não me engano o nome dele é Reginaldo, eu lembro o primeiro nome que é Luiz. Sobre a sua... E olha esse resultado, né? Um aluno de primeira aula, nunca tinha dado banho em café profissionalmente, só em casa, de um jeito bem caseiro, e fez um banho pela primeira vez e chegou nesse resultado aqui. Então, com a instrução, fazendo da maneira correta, é possível o seu cliente também conseguir escovar o cachorro dele em casa, fazer o procedimento correto. Parabéns aí pro... Não lembro se é Reinaldo ou Reginaldo, deu branco agora, que é a primeira aula, eu não amei ainda. Mas é isso aí. Tá, então, pra pentear eu gosto sempre de passar fluido, que é o pelo ficar bem solto, bem leve e zero frizz. Agora, falando em escovação, bastante gente tem dúvida, né? Posso usar rasqueadeira, não posso usar rasqueadeira, isso dá um monte de discussão entre a gente que é tosador, dá briga, a gente se estapê, sabe? Se vê, fala, desgraçado, você falou que pode usar rasqueadeira, eu falo, você é uma louca, você falou que não pode, fica essa briga. Mas não tem necessidade, né? Pode usar rasqueadeira? Ao meu ver, como tosador de banho e tosa, pode ser bastante... A gente tem que ter cuidado com a forma que eu uso rasqueadeira. Se eu passar rasqueadeira de leve nessa pelagem, deixando o pelo deslizar nas perdas até... Não vou estourar pelo. Na hora de usar um secador, a mesma hora, o secador ligado, fazendo a escovação bem de leve. Senti que enroscou um pouco, paro mais de leve, seguro aquela camada que eu tenho que escovar e vou desembaraçando, escovando dessa forma, tá? Mas assim, eu particularmente faço uso da rasqueadeira, tanto em canje de pelagem longa ou canje de pelagem média. Mas se você ver que assim, Poxa, Renato, usando a rasqueadeira... Eu ouvi falar que a rasqueadeira... ...muito pelo na hora de escovar. Você usar nem rasqueadeira de cerda macia, nem rasqueadeira de cerda dura, nem rasqueadeira de cerda longa. Isso aqui é uma rasqueadeira mais para desembaraço. Ela tem a cerda bem comprida e bem dura, bem firme. Eu, particularmente, não usaria rasqueadeira de cerda dura em canje de pelagem longa, tá? Porque ela não tem essa maleabilidade aqui, ó, de uma rasqueadeira com cerda macia. Tá? Então, cerda macia ajuda bastante. Cerda é muito, muito, muito rígida. Mas se você ver, meu, usei todo tipo de rasqueadeira que existe no planeta e minha escovação não está ficando legal. O pelo está ficando todo estourado, eu olho a rasqueadeira no final, tem mais pelo na rasqueadeira do que no cachorro. Aí já não é bacana. Você pode usar a escova de pino. Essa minha escova de pino aqui é bem difícil de encontrar, então não se apegue ao modelo. É uma rasqueadeira da Chris Christensen, que é uma marca europeia. Não se apegue a isso, tá? Tem muita rasqueadeira na escova de pino nacional, escova de pino que às vezes vem do Paquistão, Paquistão, China, que são ótimas. Então não precisa se apegar a isso aqui, não. Certo? É uma escova ótima, com cerda longa, macia, mas não precisa querer usar só esse tipo de escova. Ah, o Renato estava usando uma escova da Chris Christensen, tem que usar a escova da Chris Christensen. Você vai pagar uns 350 reais uma escova dessa aqui facilmente, tá? Não precisa. Para usar a escova, ó, eu passo dessa forma lá na raiz e escovo. E é o que eu já vi muita gente achando que escova de pino é operadora de milagre. Então, ah, eu estou usando rasqueadeira, está quebrando pelo, agora vou usar escova de pino, não vai quebrar. Escovando de uma forma que não dá tempo do pelo deslizar nos pinos. Vai quebrar pelo do mesmo jeito. Então você precisa ter calma. Escovar a pelagem longa tem que ser com muita delicadeza. Segurar lá na raiz e esticar. Vai lá na raiz e estica. Tá? Com o secador faria da mesma forma. Posso usar um pouco mais rápido, mas nunca numa velocidade a ponto de não dar tempo dos pelos deslizarem nos pinos, tá? É o mesmo processo que uma rasqueadeira. Por isso que, para mim, posso usar escova de pino, posso usar rasqueadeira, se eu souber usar da maneira correta, com suavidade, eu não vou quebrar pelo com rasqueadeira e não vou quebrar pelo com escova de pino. E aí, assim, é importante a gente lembrar que, para uma boa escovação, eu tenho que esticar esse pelo. Então, com o secador, coloco o secador na posição que eu preciso e venho esticando a pelagem. Tá? Que aí a gente vai moldar o pelo desse animal. bom, outro fato que eu já vi acontecer muito dentro de vários e vários e vários bantosos, vários profissionais que, às vezes, têm bastante experiência com tosa ou tosa na tesoura, cometem bastante esse erro. no workshop da pessoa, o cachorro tem lá quase dois palmos de pelo no corpo e aí, quando chega na cabeça, tem um palmo, tem três dedos. Por que isso acontece muito? A pessoa não sabe tirar o laço da maneira correta, não sabe tirar elástico da maneira correta. Então, para eu tirar elástico, eu não posso pegar esse elástico e sair puxando. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou estourar um monte de pelo, porque essas liguinhas têm uma certa aderência, tá? Então, não cometa esse erro de sair puxando elástico. A gente tem que estourar o elástico. Pega aqui com a pontinha do pente. Estouro ele no meu dedo. Está elástico estourado pelo solto. Por mais que você fale, ah, Renato, mas o cachorro veio com dread no meio da cabeça. Não vai adiantar eu fazer isso? Vai adiantar sim. Você vai tirar o elástico dessa forma, passar fluido, massagear essa pelagem. Não necessariamente precisa escovar esse pelo antes do banho, se o pelo está muito fraco. Você vai para o banho, limpa essa pelagem, condiciona ou hidrata essa pelagem do topete. E é depois do banho, com essa pelagem, cutícula fechada, o pelo já não está mais fraco, aí sim você vai fazer o processo de desembaraço. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar nisso. Quando escovar um cão de pelagem longa antes do banho, quando não escovar. E assim eu faço tirando todos os elásticos. Eu não vou tirar todos, porque não tem necessidade, mas para você conseguir ver aí que isso importa bastante. Aqui saiu um fiozinho. Eu falo que para trabalhar com pelo longo você tem que ser doente por cachorro de pelo longo. Você tem que amar a pelagem longa a ponto de ver um fio estourado e falar caraca, quebrei um pelo, que merda. Você tem que se incomodar com isso. Por quê? Um pelo que estória que tem aí 15 centímetros, pensando que o pelo cresce um centímetro e meio por mês, você tem 10 meses de pelagem que você jogou fora. Você pega um cachorro de 30 centímetros, você tem 20 meses de pelo, quase 2 anos. Então, é importante. Se hoje eu pego esse pelo, vou tirar elástico, ah, estourou uns 10 fios, semana que vem 10 fios, na outra semana 10 fios. De fio em fio, daqui a pouco você vai ter todos os pelos nesse comprimento aqui. Tá? Então, você quer um cão pra tosa asiática, com topete bonito, com orelha bonita, tire o laço estourando o elástico, tá? Estoure assim. Aí, se você vier me falar, ai, Renato, mas no meu banho tosa, a gente reutiliza os laços. Se eu estourar elástico, eu vou perder dinheiro. Cobra um valor adequado pra você, não precisar ficar reutilizando o laço. Até porque, às vezes, um laço de um cachorro vem sujo, você vai colocar na cabeça de outro que tá limpo, não pega bem. Eu tive cliente que pedia pra guardar lacinho, porque todo final de ano ela juntava todos os laços do ano e colocava na árvore de Natal. Eu falava pra ela, vou te dar o laço, mas o elástico não, porque eu tenho que estourar o elástico. Expliquei toda a importância disso. Ela entendeu super bem, depois ela chegava em casa, colocava o elástico e no final do ano colocava na árvore de Natal dela. Então, assim fica bem mais fácil de você manter pelo. Bom, então, dessa forma aqui, tirei. O pelo aqui tá bem soltinho, tá bem legal. Vou deixar o laço aqui pra não ficar incomodando tanto ele, pra mexer no rosto. Agora, escovar cachorro antes do banho ou depois do banho. Cães de pelagem longa, eu costumo evitar o máximo escovar pelo antes do banho. Por quê? A gente tem a pele do animal, que ela leva alguns nutrientes pra pelagem, porém, os nutrientes que vão pra pelagem não são suficientes pra chegar lá na ponta do fio. Então, geralmente, eles vão ficar ali entre 3 e 5 centímetros do pelo. Então, eu falo que assim, daqui 5 centímetros pra baixo, pra raiz, a gente vai tratar isso aqui com nutrição e suplementação. 5 centímetros pra cima é 100% cosmético. Então, preciso trabalhar com cosmético de boa qualidade, trabalhar com hidratações que, com alguma marca que não tenha só uma hidratação pra oferecer, por quê? cada hora essa pelagem vai estar precisando de uma coisa. Então, algumas vezes eu preciso repor líquido, então eu tenho que fazer hidratação. Outras vezes eu posso estar precisando nutrir essa pelagem, precisar repor óleos, lipídios, eu tenho que usar uma hidratação mais de nutrição. Se eu preciso, se eu vejo que essa pelagem está estourando, eu pego ela, ela arrebenta tudo, não é o caso aqui. Aí eu preciso usar uma hidratação reconstrutora, que vai ser uma hidratação mais à base de queratina, creatina, muito mais à base de massa, proteína, pra ela conseguir reconstruir toda essa pelagem e deixar ela forte. Então, eu tenho que entender de pelo pra saber o que fazer. Aí vamos imaginar que esse cachorro chegou aqui no meu banho e tosa e na hora do checklist, se você não faz isso, você está perdendo dinheiro pra cacete. Já vi um monte de tosador com cachorro que pega na recepção e fala pro cliente, ah, quer fazer hidratação? O cliente, ah, não quero, mas quero meu cachorro com pelo longo. E aí não tem argumento pra saber oferecer pro cliente uma hidratação. O que acontece? Quando você pega esse pelo e ele estoura, é a melhor forma possível de você conseguir vender hidratação pro cachorro. Por quê? O pelo está estourando. Então, você fala pro cliente, você quer pelo longo? Quero. Mas o pelo do seu cachorro não aguenta nenhuma escovação sem estourar. Então, não tem como. Eu vou dar banho nele, vai quebrar pelo pra caramba. Eu vou arrancar muito pelo, não arrancar da raiz, vou quebrar muito pelo. Esse cliente, se ele quer pelagem longa, se ele é o tipo de cliente ostentação, que ele quer o cachorro com pelo arrastando no chão, ele vai pagar a hidratação. Seja 25, 35, 45, 55, 60, o valor que você colocar, desde que você saiba vender muito bem o seu peixe. Se você souber vender bem uma hidratação, explicar um pouquinho de forma técnica pro cliente qual hidratação tem que usar, não ser aquele tosador que fala com o cliente, né? Ah, eu tenho três hidratações no meu banho tosa. Tem hidratação de chocolate, morango e tutti-frutti. Aí o cliente fala, legal, qual que é? Qual que é a diferença entre elas? A morango cheira morango, chocolate, chocolate, tutti-frutti, tutti-frutti. Eu já fui esse profissional. Então, faça essa piada hoje, não é menosprezando ninguém, não é fazendo piada com o cara de ninguém. É com a minha mesmo que eu já fui esse profissional que não sabia fazer um checklist de pelagem, fazer um diagnóstico de pelagem pra oferecer hidratação correta pro animal. E não adianta, né? Se você pega uma pelagem que tá precisando repor queratina, creatina, cisteine, aí você pega esse pelo e usa só uma hidratação à base de óleos, você vai tratar muito mais a superfície do fio e não vai conseguir reconstruir o fio. Então, você não vai estar fazendo absolutamente nada a não ser dar brilho numa pelagem que vai continuar quebrando. Tá? Então, não adianta muita coisa. tem que conhecer muito bem essa parte de cosmetologia pra você saber trabalhar e melhor ainda, né? Ganhar dinheiro com cães de pelagem longa, tá? Tem que saber dar uma aula pro seu cliente, essa aqui é a verdade. Pegar a hidratação e mostrar pra ele a diferença entre elas, oferecer cada hora uma, fazer o que a gente chama de cronograma capilar. Tem profissionais que falam, ah, esse negócio de cronograma capilar não existe. Existe. Você tem que usar cada vez um tipo de hidratação pra você cada hora fazer uma, um tipo de reposição específica nesse pelo. Né? Se é repor líquido, se é repor óleos ou se é repor, o que a gente chama de proteína, repor massa pro pelo. Então, tem que conhecer pra saber o que fazer. Bom, tão acostumado a fazer live, eu ia perguntar se tem alguma pergunta aí que o pessoal tá mandando. Bom, pessoal, é, desembaraço de pelo. Vamos dizer que eu tô com pelo do sã embaraçado aqui, ó, nessa região. Não tá embaraçado, mas vamos dizer que tivesse. O que que é legal fazer numa pelagem embaraçada? Vou fazer um esqueminha aqui, ó. Imagina que essa pelagem embolou, né? Então, tô usando o pente dessa forma aqui, ó, pra simular, criar um nó aqui nessa região. Gente, é tanto pelo que até eu me perco nesse cachorro. Então, o que que eu vejo muito profissional falar? Ah, eu não trabalho com desembolo porque desembolo machuca, não trabalho com desembolo porque isso é maltrato. Não é maltrato nem machuca se você souber fazer. Então, aqui eu tenho um nozinho que eu acabei de criar com pente. o que que eu tenho que fazer nesse pelo? Passo o fluido nessa pelagem um pouco mais de perto agora. Ó, passo embaixo, passo em cima, vou espalhar o fluido no pelo e eu venho abrindo esse nó. Qual que é a vantagem de fazer essa escovação com fluido desembaraçador? Ele tem silicone, ele tem óleos que fazem com que fique bem mais fácil essa pelagem ser desembaraçada. Então, quando o cachorro vem tomar banho, ele tá com as cutículas um pouco judiadas, um pouco expostas, às vezes cutícula um pouco mais aberta, então essa pelagem tá tendo muito mais aderência uma com a outra. Quando eu passo o fluido, eu facilito essa pelagem ficar mais solta. Tá, então, abro com os dedos massageando e depois venho com a rasqueadeira. eu fiz um nó de verdade aqui. E eu vou escovando com um movimento bem curto, só o nó. Até esse nó sair daqui da base e chegar lá na ponta. Tá, você pode fazer esse procedimento de desembolo tranquilamente com o secador no frio antes do banho. Não vai gastar tanta energia elétrica quanto você usar o secador no quente. Então, vejo muita gente que gosta de fazer desembaraço de pelagem quando vai fazer antes do banho com o secador no frio. Se você deu banho nesse cachorro sem fazer desembaraço antes do banho porque a pelagem dele estava muito fraca, você pode fazer depois do banho com o secador também de morno para frio. De preferência no frio por conta daquilo que a gente acabou de falar do calor. Então, quando eu nunca vou escovar esse cachorro antes do banho, quando eu pego esse pelo, vejo que ele está muito sujo, muito fraco e eu passo a rasqueadeira, puxo ele assim, esse pelo estoura. Nesse caso, eu não vou escovar antes do banho de forma alguma. Se eu pego um cachorro que está com a pelagem um pouco mais forte, até aguenta um pouquinho mais de escovação. Mas, vai a dica. Começou a escovar um cão de pelagem longa, viu que a rasqueadeira está ficando cheia de pelo, para de escovar, dá banho nesse cachorro, condiciona, hidrata, para depois você fazer o procedimento de desembaraço, de escovação. hidratar e condicionar é uma coisa que eu não costumo fazer, ou eu faço uma ou eu faço outra, tá? Então, se eu usei hidratação, não uso condicionador, se eu usei condicionador, não uso hidratação. Tem gente que gosta de usar as duas coisas, não acha muito legal, por quê? o condicionador ele tem uma função muito mais de repor alguns líquidos do pelo e fechar a cutícula. Então, você pega uma hidratação, que às vezes ela está depositando nessa pelagem muito mais creatina, queratina, e aí você pega lá o condicionador, passa nesse pelo. Você está repondo que o pelo precisa em mais quantidade, que é creatina e queratina, aí você põe condicionador, a própria hidratação já repôs o que tem que repor e já fechou a cutícula. Qual sentido faz você querer fechar mais a cutícula com condicionador? Então, eu, Renato, não sou a favor de usar condicionador e hidratação. Eu acho que você vai acabar perdendo um pouco de tempo, vai gastar mais produto sem necessidade. O que vale a pena fazer? Passar hidratação e massagear. Fazer esse movimento aqui, massageando. Quanto menor as camadas, desse lado aqui está dando para pegar eu fazendo isso? quanto menor as camadas de pelo você pegar, melhor vai ser o resultado. Então, estou lá com o cachorro no banho, dei banho nele, escovei, sequei, escovei, sequei, dei banho nele, molhei, passei shampoo 1, shampoo 2, a pelagem está limpa, agora eu vou hidratar ou condicionar. eu passo nessa camada sempre com pelo menos uns 3 ou 4 dedos de distância da pele para a gente não sobrecarregar muito a base do pelo nem deixar a pele oleosa e eu vou fazer esse movimento. Então, passei aqui com 5 centímetros de distância, vou fazer essa movimentação aqui. Quanto menor a camada, melhor vai ser. Então, se você quiser pegar camada por camada pequena, assim, para passar a hidratação, melhor ainda. E quanto mais você massagear, mais você vai estimular essa cutícula a fechar e mais vai estimular também o nutriente da hidratação penetrar no fio. Então, vai fazendo isso aqui. Eu já vi gente que pega hidratação, está lá com a hidratação e passa aqui no meio do cachorro e sai fazendo isso aqui. Você está hidratando em excesso onde menos precisa, que é a raiz. Por quê? O cachorro está bem nutrido, está bem experimentado, aqui tem nutriente. Onde não tem é do meio para a ponta. Pode ir um pouquinho de hidratação, um pouco de condicionador na pele? Não só pode como deve, mas é aquela, eu falo que é a mão suja de condicionador. Não é em excesso você colocar uma moedinha lá, espalhar e tum na pele. É você pegar a mão que você passou aqui, espalhou a hidratação aqui, depois você vem e passa um pouco próximo da raiz. Isso, ok. E aí, quando você for enxaguar, a hidratação vai ter contato com a pele, então vai deixar tudo equilibrado ali, a questão de oleosidade, glândula sebácea, sem necessidade de você besuntar o cachorro inteiro com hidratação. Está dando quanto tempo aí? Não tem. Ótimo. Então, sem excessos, tá? Usar excesso de produto pode também estragar o resultado do seu banho ou da sua hidratação em um cão de pelagem longa. Assim como também, usar menos não resolve. Não adianta eu pegar esse cachorro aqui e eu passar a hidratação só aqui em cima. O que eu vou fazer? Fechar a cutícula do pelo de cima, deixar brilhoso o pelo de cima e todo esse pelo aqui de baixo com a cutícula aberta e a cutícula aberta ela funciona como se fosse um velcro, né? O pelo está com a cutícula aberta, vai um aderindo no outro, tá? Então, não pode, tem que fechar a cutícula, certo? Então, se eu fechei a cutícula daqui e nutri aqui, vou nutrir e fechar a cutícula daqui de baixo, pata, vou levantar ele um pouquinho. E aí, menino? Ó. Onde eu começo hidratando e condicionando um cachorro desse? Parte de cima. Por quê? É a região que o pelo está mais longo. Então, eu trato primeiro o pelo que está precisando mais, depois eu trato onde ele precisa um pouco menos. E aí, o que eu faço? Fiz lá o banho, tá com a pelagem daqui já condicionada e hidratada, vou jogar esse pelo para lá e vou começar a pegar pelo daqui, de baixo. Então, esse processo de hidratação para ser bem feito ele é um pouquinho demorado. Não dá para você fazer uma hidratação num cachorro desse aqui em cinco minutos, infelizmente. E condicionar também não é legal. Por quê? Se eu não fizer uma hidratação bem feita nessas camadas aqui de baixo, o que vai começar a acontecer? Eu vou começar a ter essa pelagem mais fraca e embaraçando com mais facilidade. Se esse cachorro começa a embaraçar mais aqui, aí vai começar a ter quebra de pelo aqui embaixo. Começa a ter quebra de pelo, o pelo mais curto é mais volumoso. Então, esse pelo vai começar a criar um monte de volume aqui embaixo. Chega uma hora que o cliente fala que está com muito volume, não estou gostando mais, quero tosar. Vai ver, é só porque você não está hidratando e condicionando essas partes. Cachorro que faz muito no alas patas de pelagem longa. Hidrata essas partes aqui. Separa metade para frente, metade para trás e hidratação. precisa fazer isso. Se você não fizer, você não vai ter essa pelagem legal para trabalhar. Então, isso aqui vai reduzir a formação de nó em praticamente uns 90%. Se você não costuma condicionar e hidratar pata muito bem, em canja e pelagem longa, você vai ver uma diferença absurda. bom, agora vamos falar em um tema também que é bem discutido e tem alguns colegas meus que acabam falando que isso é certo, mas eu vou dizer a minha opinião para vocês e aí o que vale a vocês avaliarem, tá? O que um faz, o que o outro faz e principalmente os porquê faz. Então, eu vou te falar o porquê eu não gosto de fazer o que eu vou falar agora e aí você pode depois à vontade comentar aí postando sua opinião, a gente escute o debate e depois a gente pode fazer uma live, postar um vídeo só sobre isso que é um assunto que é bem, 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 bem polêmico. Que é o que? Cães de pelagem longa que tem volume. O que a gente tem que fazer nesse cão? Na minha opinião, Renato, é volume. Eu vou tirar volume escovando essa pelagem no sentido correto ou soprando essa pelagem no sentido correto. Então, não posso pegar esse pelo e soprar pra cima nem escovar pra cima, sempre pra baixo. Posso fazer chapinha pra fazer com que essa pelagem não tenha frizz. Então, quanto menos frizz ela tiver, mais assentada ela vai ficar, mais alinhada os fios vão ficar e vai reduzir volume. E o que eu não faço é remoção de subpelo. Tá? É um assunto que é chato pra caramba, mas, enfim, eu vou tentar ser o mais claro possível com você. Se de repente não fui tão claro, comenta aí que depois eu explico de alguma outra forma, enfim, pra ficar um pouco mais claro. O que acontece? Todos os cães, eles têm as fases do pelo. Anágena, catágena e telógena, que é nascimento, crescimento e queda. Quando a gente pensa em um cão de pelagem curta, um pug, um boxer, um dálmata, um rodésio, um hardback, um dálmata, eu já falei, pincher, bulldog inglês, bulldog francês, são cães que têm a pelagem curta. Então, o tempo de vida dessa pelagem é mais curto também. Ela vai na cena, na ágena, na catágena e rapidinho ela chega na telógena e a pele vai expelir esse pelo. Então, esse pelo cai. Quando ele cai, acontece o quê? Uma troca. E aí vai vir um pelo novo. Cães de pelagem dupla, isso também acontece no intervalo um pouco maior para a pelagem alcançar aquele tamanho, pelo e subpelo. Porém, eles também acontecem a troca. Eles também chegam na fase telógena que o pelo cai. Esses cães de pelagem longa, eu prefiro sempre pensar que esses cães não têm troca de pelo. Então, eu imagino que essa pelagem é de crescimento contínuo. Quando tem uma pelagem mais curta, é que essa pelagem ela pode ter sido quebrada alguma vez em alguma escovação e aí está vindo esse pelo crescendo de novo. Mas eu sempre penso que assim, esses cães não têm troca de pelo para facilitar meu raciocínio agora, tá? Então, se esse cão não tem troca de pelo, não faz sentido nenhum arrancar pelo dele. Cães que têm que ter troca de pelo ou é feito naturalmente, quando o cachorro chacoalha, se lambe, se coça, cai pelo. Ou é feito às vezes com troca de temperatura, como um spitz. Se você pegar um spitz criado no Brasil, um spitz criado em alguns países da Europa, regiões mais frias, no norte da Europa principalmente, que é de onde a raça veio, eles vão ter muito mais quantidade de pelo, muito mais quantidade de subpelo e pelo, a pelagem é muito mais abundante, muito mais bonita. Por quê? Lá, a pele deles deixa a pelagem por mais tempo e produz muito mais pelo. Aqui no Brasil, não. Então, eles acabam tendo essa troca de pelo com um pouco mais de constância aqui no Brasil por conta do calor que a gente passa aqui. Esses cães aqui não vai ter troca. O pelo vai crescer, 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 crescer toda a vida. Se eu nutrir esse pelo, esses fios aqui, se a gente tem aqui 30 centímetros de pelo, eu tenho aqui em torno de uns 20 meses de pelo. Esse cachorro só é parado pelo quando chega no chão. Então, não tem por que eu arrancar. Se você for ver um terrer de pelagem dura, como que era feita a remoção de pelo desses cachorros? Quando eles iam para o mato, quando eles iam caçar, quando eles iam brigar, com algum tipo de abrasão mecânica, a pelagem era arrancada. E aí, o pelo vinha cada vez mais duro. Quanto mais duro esse pelo vinha, menos esse cachorro se machucava em briga, menos picada de inseto tomava e menos se machucava em abrasão mecânica com uma árvore, com uma pedra, com alguma coisa assim. Mas esses cães aqui, em momento nenhum da história, aconteceu troca de pelo, não faz parte da história deles cair pelo, a não ser que seja nutricional ou suplementação ou cosmético. Então, aqui eu não tenho que arrancar pelo de jeito nenhum. Não faz parte da fisiologia do pelo desses cães serem arrancados. Então, eu, Renato, não arranco de forma alguma. Ah, mas o meu cliente tem um Lhasa que ele quer de pelagem longa, mas o pelo do cachorro parece a Maria Bethânia, que é de pelo cheio. O que eu tenho que fazer? Oferece hidratação, escova da forma correta e oferece chapinha. Ah, mas eu fiz isso e não resolveu. A genética desse cão não ajuda. Eu tenho aqui um cidadãozinho que me ajuda a te dar esse exemplo. Esse aqui é o Lui, irmão do Sam, de linhada diferente. Se você for lá no canal, acho que no primeiro ou segundo vídeo que a gente postou, acho que no primeiro vídeo, foi a tosa do Lui. Eu sempre confundo Lui e Sam. Foi a tosa do Lui. Ele tinha pelo arrastando no chão, que nem o Sam. Porém, o pelo dele não ficava com caimento legal que nem o Sam. Então, foi uma genética de pelo que infelizmente Deus olhou para ele e falou, você não vai ter a pelagem arrastando no chão. Sua dona quer, você pode ser que gostaria, mas não vai ser assim. E aí, ele veio com essa pelagem bem mais cheia. Dá para ver pelo rabo dele. Imagina o corpo. Ô, Jesus, espera aí que eu estou fazendo caquinha. Aqui. Imagina. olha a diferença. Vamos comparar aqui do rabo, para vocês não falarem, ah, mas ele está com pelo assim porque você passou o adaptador. Olha o pelo do rabo dele, que coisa armada. É bem armado, bem cheio, bem frisado. A forma do pelo dele é diferente da forma do pelo do Sam. Por mais que sejam irmãos do mesmo caninho, unhado é diferente. Então, não adianta. Esse aqui, a gente tentou deixar ele com pelagem longa até quase uns dois anos, mas ele ficava parecendo um vassourão no chão com pelo todo armado, parecia que tinha acabado de sair de um furacão. Vivia com pelo cheio. Aí esse aqui andava desfilando, balançando a coisa mais linda. E não teve jeito, né? Então, tentei hidratação, tentei chapinha, escovava da forma correta, não resolvia. Bati um papo com a com a mãe dele, com a Lu, e falei, Lu, a pelagem dele não vai ficar que nem a do Sam, esquece. Ele já está com dois anos, não ficou até agora, não vai ficar mais, esquece. Vamos tentar fazer algum serviço que seja mais adequado. E por conta do formato do pelo dele, forma muito mais nó, é bem mais difícil de escovar, acaba quebrando mais pelo na hora da escovação. Então, assim, tudo era mais difícil para ela conseguir manter ele com pelo longo. E aí, por fim, a gente adequou um serviço que fosse mais adequado, que ficasse esteticamente mais bonito para um cão de pelagem cheia. Mas em momento algum peguei Rake, peguei Firminator, peguei pente fino e fiquei arrancando o pelo dele para satisfazer o desejo da dona de ter um cachorro com pelagem caída. E nem ia adiantar também. Por quê? Hoje, usei Rake nesse cachorro e arranquei subpelo. Daqui três meses ele vai estar com mais ou menos uns cinco centímetros de pelo. O pelo que eu arranquei. esse pelo vai estar curto armando todo esse pelo que está em cima. O que eu vou ter que fazer? Fazer remoção de novo. Quando eu for fazer remoção eu não vou conseguir arrancar só o pelo que eu arranquei da primeira vez. Então, eu vou começar a arrancar pelo. Daqui a pouco esse cachorro vai começar a ficar com várias camadas de altura de pelo e o pelo dele não vai mais chegar no chão. Então, não vai adiantar nada se você está trocando seis por meia dúzia e vai ficar encurtando pelo do cachorro do mesmo jeito. Então, não faça remoção do subpelo. Se você tiver dúvida conversa com algum médico veterinário dermatologista veja o que pode acontecer na pele desse cão. Pode dar foliculite pode começar a faltar pelo pode dar um monte de problema. Então, não é legal arrancar pelo desses cães. Desembaraço, temperatura, escovação suave, treinar o cão. Beleza. A gente falou de bastante coisa agora eu vou falar do ponto chave que eu considero para a gente fazer cães de pelagem longa que é fazer uma divisão bem bonita no dorso desses cachorros. Eu vejo um monte de gente fazendo cão de pelo longo acaba de escovar o cachorro tudo de qualquer jeito e já vai entregar para o cliente. Não faça isso. Não faça isso que seu cliente vai ver o seu banho como um banho de qualquer outro pet shop ou até como banho que ele dá em casa. Não é bonito de se ver. Então o que eu faço? Eu deito esse cachorro na mesa muito bem alinhado todo reto com a pata reta ombro reto cabeça reta e eu vou fazer essa divisão no dorso. Dessa forma. Eu vou pegando área por área e dividindo no meio fazendo uma linha bem reta lá do hospital do cachorro que é que é esse ossinho aqui atrás da cabeça bem no final do crânio aqui daqui para trás e aí vou deixar esse pelo bem dividido no meio quanto quanto melhor ficar essa linha mais quanto mais reta essa linha ficar mais bonito vai ser o resultado final mais você vai conseguir encantar o seu cliente e aí já vou te falar um truquezinho para você conseguir entregar o cachorro para o cliente ele ainda está com essa pelagem dividida no dorso então aqui esse pelo está bem dividido no meio do jeito que eu quero eu reviso isso aqui o máximo que que eu tiver de tempo para poder deixar esse pelo aqui bem 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 reto e com isso feito eu gosto de passar o fluido desembaraçador bem aqui em cima eu jogo como se fosse uma névoa o que que o fluido desembaraçador vai fazer ele vai dar peso na pelagem aqui em cima então eu passo a mão de leve para não molhar esse pelo porque se eu passar a mão muito pesada vai molhar e eu vou deixar essa pelagem bem assentada se você falar mas o cliente quer que a pelagem do cachorro fique dividido no meio um tempão você pode fazer uso de laque né então passo o laque nessa linha do meio só que explica para o cliente que o laque ele é legal para fixar só que ele pode também depois começar a embaraçar pelo então tem que ter cuidado quando for escovar esse pelo depois e aqui eu tenho essa pelagem bem dividida no meio vamos lá deixa eu colocar ele aqui ó dessa forma tá bem 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 reto então imagina você entregar o cachorro para o seu cliente dessa forma aqui aí antes de você sair do bantosa pede para o seu colega pentear o pelo desse cachorro para você chegar lá bem exibido para o seu cliente olha que linda linha que eu fiz né isso aqui chama muito a atenção o cliente é apaixonado por isso por mais que você vai entregar para ele o cachorro vai chacoalhar vai tirar tudo do lugar a lembrança que o seu cliente vai ter é a forma que você entregou o cachorro para ele né você entregou com uma divisão no dorso que ele nunca vê porque o cachorro dele sempre está com a pelagem bagunçada e agora pensando um pouquinho em aparapelo quando esse cachorro tem a pelagem muito longa e ela toca no chão esses clientes de canhas de pelagem longa acabam pedindo para a gente aparar um pouco aí a gente tem que ter cuidado para não aparar demais e às vezes essa região fica muito artificial diferente dessa então aqui primeira coisa arredondo o pata penteio esse pelo aqui para a ponta do pé e corto o que passa da unha cortei aqui penteio pelo para baixo e vou com a tesoura deitada na mesa aparando a pelagem que está passando do chão e é muito importante o cachorro estar posicionado certo então ele tem que estar com a pata reta com o dorso reto para eu não aparar essa pelagem e no final olhar esse pelo está todo cheio de região desigual ó aparando com a tesoura aqui no chão para cortar só o que passa do chão feito isso aí vou para a pata da frente da frente de preferência treino o cachorro também às vezes ficar um pouquinho em pé o Sam a cada dez banhos que ele toma ele faz uma tosa praticamente então ele detesta ficar em pé na mesa odeia cortar um então nessa hora aqui se ele imaginar que eu vou cortar um ele fica muito puto comigo estou aparando aqui tudo que está passando da unha na frente tenho que apoiar a pata no chão reta então posiciono o pescoço do animal a pata dele está reta na mesa e aí eu venho aparando essa pelagem aqui da frente sempre o pescoço bem posicionado eu não sei vocês mas dá um um frio na espinha fazer isso que a sensação que dá é que está dando merda né você vai fazer nessa hora ai caraca tem um degrau ficou um buraco mas ó se você for com a tesoura na posição certa aqui no chão você não vai aparar mais pelo do que deve de jeito nenhum tá então é importante o cachorro bem posicionado e a tesoura bem posicionada ó penteio ó tinha um pelo escondido ali ó ele estava pisando em cima penteio e de novo venho posicionando e de novo mais pelo escondido vou com a tesoura no chão tá o ideal é até você também fazer isso depois de fazer uma chapinha no animal mas aqui também não tem problema que o pelo dele não é tão ondulado ele é bem reto o resultado final vai ficar legal também tá e o que que é legal porque que é bacana usar a tesoura de lado porque existe uma beleza né nesse pelo tocar no chão e chegar a encostar no chão se você pegar aqui e cortar tudo isso aqui ó ele já vai perder essa essa imagem daquele floquinho da turma da Mônica de pelo arrastando no chão tá e é a beleza do Lhasa isso de ter o pelo bem 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 arrastando no chão pelo da cabeça eu aparo só se o cliente pedir topete também mas eu costumo deixar tudo 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 natural rabo topete orelha eu aparo só esse pelo aqui de baixo mesmo se alguma região ficou um pouquinho artificial você vê que tesourou ficou um pouco marcado é legal você usar uma tesoura semi dentada tá que aí você vai fazer esse corte ficar bem natural ó ela vai dando uma repicada nas pontas e aí não dá aquele aspecto tão reto como o corte de uma tesoura reta então depois você pode vir pegando só as pontinhas com a tesoura semi dentada se você preferir pode fazer direto esse trabalho com a semi dentada pode é um pouquinho mais demorado mas não tem problema nenhum e esse aqui é o resultado final ó vamos lá aí garotão tá então apareia esse pelo pelagem continua tocando levemente no chão e ficando bem longa dessa forma aqui e espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje até o nosso próximo vídeo obrigado Sam obrigado Lui obrigado você que assistiu essa aula e até semana que vem próxima quarta às 20 horas muito sucesso até mais